Olá, amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora de Slane e Paixão, bem-vindas ao meu canal Organistas Top 10. Mas antes de falar qual vai ser a nossa dica de hoje, eu já vou pedindo para você caprichar aí no like, chuva de like, chuva de like, porque os últimos vídeos aqui do canal tem dado muito trabalho para fazer, viu? Então, aproveita, eu quero muitos likes, muitos likes no vídeo. Claro, não deixe de comentar, porque o seu comentário é super importante para mim. Eu adoro olhar os comentários e tudo mais, sem contar que essa dica de hoje é muito, 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 muito pedida ao quadrado, sim, por vocês. Pontuadas nos hinos. É, professora, até que enfim, professora, você fez um vídeo falando sobre as pontuadas. Pois é, demorei, mas cheguei. Não se esqueça que eu tenho aquela minha listinha, então eu sempre estou olhando a listinha até chegar no pedido, né? Mas chegamos. Então, vamos que vamos, vamos ao que interessa. Amores, é o seguinte, quando a gente fala de pontuada, antes da gente ficar pensando, meu Deus, essa nota vale um terço, um sexto, um quarto, vale metade, vale dois tempos, vale... Não. Quando a gente for pensar em pontuada, nós vamos aplicar a pontuada na prática, certo? A dúvida maior de vocês é como executar uma boa pontuada. Então, não vamos ficar pensando se a nota está valendo um sexto, um terço, um quarto, um oitavo, um quinto, e assim por diante. Vamos tentar trazer de uma forma mais simples, clara e objetiva, tá? Vai ter uma parte que eu vou falar, sim, do valor, mas assim, rapidamente, só para você entender uma diferença aí, de um hino simples para um composto, por exemplo, na pontuada. Tá? Então, eu trouxe em ambos os casos, um hino simples e um hino composto. Vamos analisar aqui na telinha comigo o hino 4, 4, 6. Então, ó, hino 4, 4, 6, certo? Olha a nossa contagem aqui, coloquei a contagem para a gente, tá? Então, ele começa com 4E, 1E, 2E, 3E, 4E, 1... Fica nisso, né? Professora, eu não conto com E, eu conto 4A, 1A, 2A, 2A, tá certo, gente. Professora, eu não coloco o E, eu conto sem o E, às vezes... Não importa como você conta, desde que você entenda a contagem, ok, tá? Mas vamos lá. Então, olha só, nós temos uma colcheia pontuada e uma semicolcheia. Quem vale mais? A colcheia pontuada. Sim. Em algum vídeo aqui do canal, eu até trouxe uma vez um exemplo falando sobre a comparação que eu fiz. Quem pesa mais? A baleia ou o passarinho? Né? Logicamente, a baleia. Então, a gente vai pensar que a nossa figura com o ponto, a figura pontuada, é a baleia. E a semicolcheia, que não tem o ponto, será o nosso passarinho. Certo? Beleza, né? Uma ilustração aí legal da gente imaginar. Mas, para você não ficar ainda naquela dúvida, tá? Mas e aí, como é que eu toco isso e tudo mais? Pensa da seguinte maneira. Se você fosse cantar o hino 446, como você cantaria? Pensando em fazer uma pontuada assim, linda, perfeita, maravilhosa. Você cantaria assim? Ou melhor, você canta dessa forma? Vós, as jovens do Senhor, dai-lhe honra e louvor. Esforçai, vos pôs servir ao rei dos reis. Eu tô fazendo uma pontuada, não tô? Mas ela está mega exagerada, não tá? Então, você canta desse jeito na igreja? Porque eu não canto. Eu não canto desse jeito. Pensa em todo mundo lá cantando. Vós, as jovens do Senhor, dai-lhe honra. O pessoal fala, gente, o que é isso, né? Não. Agora, você também não canta dessa forma, né? Vós, as jovens do Senhor, dai-lhe honra e louvor. Se você canta dessa forma também, tá incorreto. Por quê? Porque não teve pontuada nenhuma. Hum? Concorda comigo? Não teve pontuada nenhuma dessa forma que eu cantei. Agora, vamos cantar de uma maneira mais natural. Vós, as jovens do Senhor, dai-lhe honra e louvor. Esforçai-vos, pois, servir ao rei dos reis. Tem a pontuada, não tem? Pronto. Simples assim. Então, pensa na maneira como você canta, tá? Não vai ficar exagerado demais, igual no meu primeiro exemplo. E também não vai ficar liso, sem nenhuma pontuada, igual o meu segundo exemplo. Fica ali, meio termo, que foi o que a gente cantou. Na verdade, é a maneira como nós cantamos, certo? Então, fica aí uma base pra você ter uma ideia aí de como fazer. Vamos ver isso na prática? Então, eu vou te mostrar esse hino 446, não vai ser inteiro. Será só até esse trechinho que eu cantei, mostrando o primeiro exemplo, que eu exagerei demais. O segundo exemplo, que eu não fiz nenhuma pontuada, também exagerei. E o terceiro exemplo, que fica ali uma pontuada bacaninha. Vamos ver? Muito bem, agora vamos ver no hino composto. Eu trouxe aqui o hino 7, tá? Então, tá aqui a contagem do hino 7. Nós temos aqui a colcheia pontuada, seguida de semicolcheia. A contagem dele é 6E. 6E, 1, 2, 3E, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Professora, se eu contar 6E, 1E, 2E, 3E, 4E, 5, colocando o E tá errado? Não, também tá certo. Eu não conto colocando o E porque eu canso. Eu tenho que contar, tenho que falar, tenho que gravar muita informação. Mas tá certo. Tá? Mesma coisa, né? A gente canta assim... Os talentos Jesus nos tem dado. Não, né? Eu não canto assim. Ou então você canta assim... Os talentos Jesus nos tem dado. Sem pontuada nenhuma. Não. Você canta de uma maneira mais natural possível. Os talentos Jesus nos tem dado. Pronto. Tá aí uma pontuada perfeita. Ok? Agora... Agora não. Vai. Vamos pro nosso exemplo ver esse trecho que eu mencionei tocando. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos ver agora a comparação de mais dois hinos, sendo um composto e um simples. O primeiro é o 421. Essa pontuada aqui do 421. Olha, essa aqui que eu grifei de azul. E essa pontuada aqui do 365. O 365 é um hino simples, então é mais fácil da gente enxergar. Por exemplo, quanto tempo tá valendo essa semínima pontuada? Um tempo e meio. Olha a contagem. 1 e 2 e na colcheia. 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e... Se eu fosse cantar esse hino, como ficaria? De uma maneira incorreta. Fazendo uma pontuada de uma maneira incorreta. Que não está escrito aqui. Ó, Pai Celestial... Não está escrito isso aqui. A gente não canta esse hino assim. Como nós cantamos? Ó, Pai Celestial... 3 e 1 e 2 e... 3 e 1 e 2 e... Uma pontuada ali está acrescentando ali meio tempo naquela semínima. Ela vale um tempo e meio. A mesma coisa é essa figura pontuada aqui do 421. A gente não canta. Recorda por fé minha alma. Não. Como nós cantamos. Recorda por fé minha alma. A contagem. 6 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6. Certo? Então, essa figura pontuada aqui do 421 é como se fosse essa figura pontuada do 3, 6 e 5. Um tempo e meio. Que é diferente das pontuadas do hino 7 e 4, 4 e 6, que são iguais. Então, essas pontuadas do 4, 4 e 6 e do 7 são iguais, né? Mesmo estando em compassos simples e compostos. E a pontuada do 421 e do 3, 6 e 5 também são iguais. Porém, diferentes do hino 7 e 4, 4 e 6. Entendeu o que eu quis dizer? Agora, vamos ver isso na prática. O 7 e o 3, 6 e 5. O 7 não, perdão. O 421 e o 3, 6 e 5. O 7 e o 3, 6 e 5. Bom, espero que você tenha entendido aí a explicação da pontuada, como executar a pontuada e as diferenças de diversas pontuadas, compassos simples e compassos compostos. Tá certo? Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe o vídeo. Beijo, fique com Deus e até o próximo Organistas Top 10.